Ele está aqui pra mudar a tua vida, porque ele tem todo o poder. Aleluia, Jesus! Oh, Jesus, aleluia! Neste canto que eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, te sentindo tão sozinho. Coração angustiado em seu peito, você vive em maus momentos. Escute! É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chega a hora que meu Deus vai tirar você desse vento. Que a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele é treinando os poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos de Deus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair da guarda rocha, como esse Deus não há quem possa. Não há Deus como esse Deus. Lá no Egito, só se a saga se humilhou, um sal de faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Fez a morte vir a vida, já tudo tem uma saída. Quebrando as correntes, não há Deus como o nosso Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Eloi, El Shadai, Adonai, adore o nome dele Ele é meu verdadeiro, ele te ama o primeiro Mas é-te o campeão Oh, aleluia, o Senhor tem vitória pra você nesta noite Não importa a maneira que você está neste lugar, aleluia Não importa a lucha que tu tem que cumprir, que tu tem que alcançar O momento de adversidade, o Senhor está aqui Que é Ele que se concede a vitória nesta noite, aleluia Oh, glória Em distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia nessa noite, aí você se engançou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que meu Deus vai tirar você desse vento Coração batendo angustiado em seu peito Coração batendo inimigo só pra te levantar Ele é dela, anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi ungido, foi reunido separado pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos teus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Vai sair na guarda roça Como é que Deus não há de volta Não há Deus como o nosso Deus Lá no Egito, todas as tragas e humilhou Quem está hoje em Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como o nosso Deus Eloi, Euskata e Adonai Adoro o nome dEle Ele é meu sacaneiro Ele te ama o primeiro Se levanta a decisão Eloi, Euskata e Adonai Adoro o nome dEle Ele é meu verdadeiro Ele te ama o primeiro Mas é que o campeão Atreveço a Israel Ele é meu Amém Amém Amém